Nos últimos dias, a vida amorosa do apresentador Gugu Liberato tem sido bastante comentada. Já fazem quase 4 anos que ele faleceu e a partilha de bens ainda não foi resolvida. Por conta disso, estão tentando provar que Gugu nunca teve um relacionamento com Rose, mas que sempre se relacionou com homens. Luísa Ambiel, ex-musa da banheira do Gugu, afirmou que nos anos 90, Gugu namorava um cantor bem famoso e que todo mundo sabia. Inclusive, as pessoas nem se aproximavam muito do rapaz para não dar problemas com Gugu. Esse cantor que ela cita seria Marcelo Augusto, que também era ator e fez parte do elenco do programa do Didi por 10 anos. Gugu era muito reservado em sua vida pessoal, nunca fez parte de polêmicas. E agora suas vivências particulares estão sendo expostas, tudo por conta de dinheiro. O que você acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários.